Agora passa pro coleguinha, o ovinho, pra um coleguinha Passa, vai Ó, passa pro coleguinha, o ovinho É morena que sabe dançar, tem belas pernas que são muito bacana Mas eu amo, e gosto dela assim Todinha queimada, todinha torrada, todinha brada E bom, de bom, xalalala Chora, é morena que sabe dançar Todinha queimada, todinha brada Com as pernas que são muito bacana Mas eu amo, e gosto dela assim Todinha queimada, todinha torrada, todinha brada E bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom E bom, de bom, de bom, de bom, de bom E bom, de bom, de bom, de bom Tia Estão me empalando, estão me empalando, estão me empalando, no Pau, de bom, de bom Estão me empalando, estão me empalando, no Amém, amém, amém